Quando você pensa em computador rápido, em notebook, você pensa em quê? Provavelmente em Apple, para o nosso uso do dia a dia. Mas a Microsoft apresentou aqui nos Estados Unidos o Copilot Plus. É uma nova marca com aparelhos de diversas empresas, inclusive o Surface Laptop, que foi criado pela própria Microsoft. Agora eu vou te mostrar esse novo aparelho. Bora lá! A mágica está na presença do processador Snapdragon X Elite, que é até 60% mais rápido e tem bateria 20% melhor do que no MacBook Air, com chip M3, bastante coisa para rodar muita inteligência artificial. E um dos pontos mais interessantes é que esses recursos de IA rodam localmente, no próprio aparelho, não vai para a nuvem para voltar. Não é por nada não, mas super leve, do jeito que a gente gosta. E olha o tamanho desse trackpad. A tela é touch e nesse caso aqui com 13,8 polegadas. Quer mais? Também tem uma versão com 15,0 polegadas. Você já está cansado de conhecer a tecla Windows, mas agora tem a tecla Copilot, que aciona rapidamente o chatbot da Microsoft. Trackpad muito confortável de utilizar, não é aquele trackpad problemático que se aperta e sente que não está indo muito bem. Infelizmente é meu dever te dar uma má notícia. Não há previsão de lançamento do Surface Laptop no Brasil, assim como a Microsoft tem feito com todos os produtos da marca Surface. Agora lógico, se ele chegar no nosso mercado ou se tivermos oportunidade de testar com mais calma, a gente vai te contar tudo. E chegou aquele momento em que eu te peço para dar like nesse vídeo, compartilhar com todo mundo, porque fazer a cobertura aqui dá trabalho, a gente adora e é sempre bom quando temos mais audiência. Até mais, tchau!